Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Bora comigo! Legendas Pedro Ribeiro Carta Legendas Pedro Ribeiro Carta Só mais uma pra ganhar esse carro! Desafio concluído! Qual carro? Qual carro? Hum... Toque, toque, toque ou coma poeira! A CIDADE NO BRASIL 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 Desafio concluído! Beleza, esse Twin Mill 3rd está pronto para detonar! Escolha um carro, qualquer um! E o último a cruzar a linha de chegada é... Bem, eu que não! Vamos lá! 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 Camarada! Qual carro? Qual carro? Hum... Easy fundo, camarada! Essa não vai ser moleza! A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau.